Konnichiwa todo mundo genki todo mundo bem aqui estamos bem e hoje este é o último vídeo de 2022 então vem aqui agradecer pela sua presença aqui no canal nesse ano de 2022 e também desejar a vocês um ano de 2023 de muita luz e muita paz mas como todos os vídeos são de reflexões eu não poderia deixar deste último vídeo também de fazer uma reflexão neste momento hoje que estou gravando é o último dia do ano que a gente está aqui no japão então tem uma diferença em relação ao brasil fala o brasil que somos brasileiros né então existe uma diferença de horário aí né então aqui hoje estou já no último dia poucas horas antes de da virada do ano né e neste vídeo eu gostaria de pontuar algumas coisas que é necessário né para todos nós termos um 2023 realmente de paz de conquista e para ter esses essas coisas né que todos nós desejamos sempre no último dia do ano para o nosso próximo ano a gente precisa fazer algumas coisas também né principalmente auto reflexão né olhar para nós né é ver quais foram os nossos defeitos ver quais são hoje né é o que a gente pode fazer o de melhor ter uma balança uma balança é particular isso é muito necessário para que a gente possa ter um futuro bom legal mas confortável a gente não pode desprezar o passado tentar deletar o presente e querer só um futuro a gente precisa administrar nosso passado o nosso presente para que realmente a gente possa ter um futuro outro elemento muito importante que a gente precisa sempre independente se é no último dia do ano ou durante o ano é nunca mentir para nós mesmos né nesse último dia do ano muitas pessoas acabam criando expectativas sem olhar para o presente muito menos que ele é nem saber do passado né então é muito importante a gente observar tudo isso tudo a nossa volta e jamais nos comparar com ninguém é muito comum hoje em dia as pessoas se comparar até com os personagens da bíblia né nossa eu esse ano vai ser um ano de davi eu vou ser como davi vamos avaliar no contexto social um contexto ali da dinâmica em que davi estava inserido né que ele é do antigo testamento antes de jesus davi era guerreiro então a pessoa quando era guerreira a gente tem que olhar também dentro do ambiente em que ela vivia em que a solução que eles tinham era matar então a gente já avalia que era uma pessoa que se tivesse algum problema ali seja territorial seja político que qualquer qualquer um ele iria matar tirar a vida do seu próximo tanto tanto que davi sabia que ele não era digno de construir o templo ele proveu todo o material mas ele mesmo ele sabia que a mão dele estava suja de sangue porque é uma facilidade muito grande para quem está inserida nesse contexto que no caso dele né naquele período de guerras de tirar a vida do próximo e tirar a vida do próximo significa que já se rompeu aquela barreira do valor da vida da outra pessoa porque você tira a vida da outra pessoa já imaginando que vai beneficiar a sua vida então esse lado esse contexto social a gente não pode se desprender dele então davi era davi era o contexto dele era a forma que ele vivia e ele era segundo o coração de deus porque ele era segundo o coração de deus porque ele se arrependeu ele tinha o coração arrependido ele tinha consciência porque ele tinha uma autoavaliação sabia nos seus pontos fracos sabia que ele precisaria melhorar e que muita coisa que ele fez não era de forma correta então isso se colocou né como ali um segundo coração de deus né ele era uma pessoa que deus é tinha olhar né como ele tem um olhar deus tem um olhar pra minha vida e pra sua vida também então nós não somos como davi hoje vivemos num contexto totalmente diferente né jesus trouxe o amor né a é parou stop com a questão de guerra dessa liberdade pra resolver os seus problemas e tirar a vida do outra pessoa tirar a vida do próximo né então deus não se agrada com guerra então o seu nome seja josé maria sebastião ana clara lucas micael não importa é você é você é você pessoa é você não é davi não é josé não é paulo você é você quando a gente assume a nossa identidade entendemos que entendemos quem somos a gente vai assim com certeza criar raízes né mais profundas que não vai permitir que qualquer qualquer vento qualquer problema venha nos impedir de prosseguir a nossa jornada porque a gente está olhando para nós quando a gente olha para o outro querendo ser como outra pessoa seja personagens bíblicos né seja outras pessoas a nossa atualidade a gente está criando raízes fracas né em qualquer vento a gente vai cair não vai conseguir prosseguir então jesus nos trouxe nos trouxe essa liberdade né para que a gente sejamos nós mesmos né que deus nos criou da forma que você se vê no espelho então você está dentro da perfeição de deus e dentro dessa perfeição de deus 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 espera que você caminhe progrida né olhe para si né faça uma autoavaliação procure sempre melhorar então para que a gente possa ter um 2023 realmente com raízes fortes né é com um futuro promessor independente do vento independente do problema seja em nível nacional mundial ou particular o vento não vai te derrubar porque você vai estar ali com essas raízes fortes porque você sabe quem é você então procure fazer sempre o seu melhor é avaliando olhando que não pontuando o que você tem de pior olha para aquilo que você tem de pior as suas dificuldades e trabalhe elas e sempre enalteça procura colocar aquilo que você faz melhor procurar fazer o melhor todos os dias mas independente da nossa pouca força deus estará conosco porque estaremos fazendo sim aquilo que ele deseja para cada um de nós o propósito que deus deu para cada um de nós viver essa vida viver a da melhor forma possível então desejamos a vocês nossa família sapiência família e oxioca o ano de 2023 de muita luz de muita paz que jesus cristo guie os passos de cada um de vocês da nossa família também e que 2023 seja um ano de muitas coisas boas muitas coisas boas e coisa boa não precisa ser grande não pequenininha no dia a dia no cuidado de deus comece a olhar as coisas pequenas você vai ver ali ó assinatura de deus você vai ver deus falando com você muito obrigado pela sua presença este ano né aqui no canal esperamos vocês em 2023 aqui no sapiência muito obrigado mata né bye bye e aí e aí